Olá e bem-vindo ao Hashtag 20 Minuto em Deutsch. Hoje eu convidei a Débora Coelho da University of Europe for Appliance Science e estou muito curioso de saber quais opções que tem para brasileiros de estudar na Alemanha que tem grande nível de alemão ainda. É isso aí, Débora? Isso mesmo, isso mesmo. Verne, primeiramente, obrigada pela participação, pelo convite. É um super prazer cada vez mais levar informações sobre a Alemanha, que anotem, é o país do futuro. Hoje a gente fala muito sobre Canadá, Estados Unidos, mas a Alemanha nos próximos anos vai crescer exponencialmente. E, de fato, eu estou aqui para falar para vocês que, sim, vocês não precisam se preocupar com o alemão, né? Então, a gente tem muitas opções aí de programas na Alemanha hoje em inglês, então, muita gente não sabe, e a gente está aqui para falar sobre isso e desmistificar aí toda essa informação. De que forma, então, um estudante brasileiro pode aplicar para uma graduação ou um mestrado em uma universidade alemão, independente de ser pública ou privada? Já é. Só voltando um pouquinho, Verne, na primeira pergunta, com relação a quais são as oportunidades que o brasileiro tem hoje na Alemanha, né? Sim. Hoje a gente tem universidades públicas e temos universidades privadas. As universidades públicas, elas são mais tradicionais, então, elas oferecem aqueles programas medicina, engenharia, direito, né? Então, elas não, acabam não acompanhando a demanda e a mudança de mercado constante que a gente tem visto, principalmente agora, depois da pandemia, né? A questão da tecnologia, então, os programas até de art, design, tem crescido bastante. E aí, com isso, entram as universidades privadas, né? Com um leque muito maior de opções de programas para justamente atender essa demanda do mercado, né? Nos programas de tecnologia, de design, de artes e até próprios negócios, né? Porque, afinal de contas, todo mundo precisa saber um pouco de gerenciamento e negócios. E aí, além disso também, as universidades privadas, elas oferecem muitos programas ministrados em inglês, o que facilita muito, né? Os estudantes brasileiros quando a gente, enfim, não tem tanta essa procura por aprender alemão e tem o inglês. Então, com isso, o estudante, ele tem essa chance aí de entrar numa universidade privada, né? Estudar, fazer uma graduação, um mestrado em inglês e entrar no mercado de trabalho também sabendo somente em inglês. E aí, mais à frente, a gente vai desenvolver isso daí para poder, enfim, a gente vai entrar nos detalhes do mercado de trabalho. Tá. Então, para entrar numa universidade privada, né? Tem... Quais são os critérios, comparando um pouco com a pública? O que você pode dizer? Tá. Bom, a gente, como eu falei, a gente tem universidade pública e privada, né? A IUI é uma universidade privada. Então, a maioria dos nossos programas, a gente tem programas na área de negócios, de tecnologia, arts, design. Então, a gente se oferece também MBA. E, em geral, quais são os documentos que o estudante brasileiro, ele precisa aplicar, apresentar? A cópia do passaporte, né? Isso é extremamente importante. A gente também vai precisar do histórico escolar ou diploma de graduação, caso o estudante decida por fazer um mestrado. E esse documento, ele precisa ser traduzido e juramentado, tá? Para a gente poder ter a certeza de que aquele documento, ele é original. A gente também vai precisar de um certificado do idioma. Então, se o estudante, por exemplo, decidir por estudar inglês, a gente pede para que ele apresente um IELTS, um TOEFL ou um Duolingo, tá? Que também a gente está aceitando pós-pandemia para facilitar a entrada dos brasileiros nas universidades. E aí, a nota do IELTS, do TOEFL, ele é equivalente ao inglês intermediário. Então, a gente não pede que o estudante, ele tenha um inglês fluente, para dificultar nada, assim. A gente pede para que, pelo menos, o inglês intermediário, para que ele possa acompanhar as aulas. Um quarto documento que a gente precisa, não é muito documento, mas é uma redação. O estudante, ele precisa falar sobre ele, né? Quais são, quem era, quem é esse, quem é você? Quais são os seus objetivos indo para a Alemanha? Por que você está escolhendo a IUI? Qual é o seu objetivo futuro dentro do mercado de trabalho? Então, a gente pede para que o estudante escreva com suas próprias palavras e envie para a gente. Além disso, a gente faz, depois que a gente recebe toda essa documentação, a gente faz uma entrevista, né, com o aluno, até para conhecê-lo um pouco mais. E para os programas de arte e design, a gente pede para que o estudante apresente o portfólio. E aí, esse portfólio pode ser fotos, desenhos, filmes curtos, vídeo de música, gráficos em 3D, 2D, panfletos, animação stop motion. Então, assim, tem muitas opções aí, né, para o estudante apresentar como portfólio. Então, eu sempre falo, eu tenho irmãos de 17 anos que estão aí concluindo em breve, e um deles, inclusive, vai para a Alemanha fazer a universidade lá. Ele já está estudando alemão e eu falo sempre para eles, o máximo de desenho que você puder reunir, de portfólio, vai ser extremamente importante para você ser aceito na universidade. Seja ela privada, seja ela pública. Ou também atividades extracurriculares, né? A gente não tem hoje muito essa preocupação no Brasil, talvez esteja mudando. Pelo menos na minha época não existia, mas hoje é muito importante que um adolescente, ele tenha essa atividade fora de sala de aula, né? Seja trabalhar em instituições de caridade, seja portfólios mesmo, né? Desenhos, vídeos, edições. Então, isso tudo o estudante precisa reunir para poder apresentar aí na hora de uma aplicação para uma universidade privada. E só para complementar, Verne, que é interessante, o sistema de ensino alemão é diferente do sistema de ensino brasileiro, onde o sistema alemão, o estudante que está terminando lá o terceiro ano, ele tem um ano a mais. Então, o brasileiro que está terminando o ensino médio aqui, ele, para aplicar para uma universidade privada, ele pode entrar diretamente, tá? Ele aplica para a graduação, ele entra diretamente apresentando esses documentos que eu acabei de mencionar. Se o estudante decidir por aplicar para uma universidade pública, ele vai precisar apresentar o nível B1 ou B2 de alemão, visto que a maioria dos cursos são ministrados em alemão, e, além disso, ele vai precisar fazer uma preparação que a gente chama do Estúdio e Colleague, que nada mais é do que um curso preparatório para a universidade com uma duração de seis meses ou dois, doze meses, antes mesmo dele entrar na universidade pública. Então, isso é um pré-requisito de entrada para a universidade pública. Isso é legal. Então, direto do ensino médio para estudar três anos na Alemanha. E aí a gente sugere que ele faça um ano de mestrado, que quando ele terminar os quatro anos de graduação, ele vai ter uma graduação mais um mestrado, ou seja, muito mais na frente. O brasileiro pensa muito, né? Tem que correr, não pode perder tempo. Não pode ficar ocioso num tempo, né? Mas eu também acho que um gap no meio sem fazer nada, ou antes de entrar diretamente no curso, fazer algum preparatório, seria vantagem, na minha opinião. Mas quem sou eu para decidir se isso é o melhor caminho, né? A gente tem vários perfis de estudantes, né, Werner? Então, a gente já tem um estudante que está decidido, ele tem uma convicção do programa que ele quer fazer uma graduação, e a gente tem um estudante que ele não tem certeza ainda. Então, a gente... Por isso que entra aí a consultoria, né? Para a gente entender qual é o objetivo do estudante, quais são as dúvidas que ele tem, para a gente poder indicar aí o melhor caminho. Então, para financiar essa faculdade privada, universidade privada, vocês oferecem bolsa de estudos? Sim. A gente oferece bolsas de estudos de 50% ou até 100%, tá? 100% vai ser mais voltado para a parte da meritocracia, né? Então, o estudante, ele precisa ser o único, ele precisa ter realmente um background educacional exemplar para que ele mereça receber aquela bolsa de 100%. Porém, geralmente, o que as universidades privadas, como a UI no caso da gente, a gente está oferecendo agora? A gente oferece bolsas de estudos com data de validade para a aplicação. Então, por exemplo, a gente tem turmas iniciando em março de 2022 e em setembro de 2022. O estudante brasileiro que está finalizando o terceiro ano agora, no ano de 2021, no Brasil, ele tem até o dia 30 de novembro para apresentar a documentação dele. Ele não paga nenhuma taxa de matrícula, absolutamente nada. Aqueles documentos que eu acabei de mencionar, ele apresenta para a UI, ele informa qual é o curso que ele está querendo estudar, a graduação que ele está querendo fazer, e a gente vai analisar a documentação do estudante. Falo para você que não existe tanta burocracia como se imagina, é super tranquilo, essa bolsa é quase que garantida, desde que o estudante apresente a documentação. O estudante recebendo a autorização da bolsa de 50%, ele só vai precisar pagar até o dia 30 de novembro o primeiro semestre, que tem uma média de valor aí no valor de 2.850 euros. Então, imagina, o estudante que vai iniciar em março de 2022 o programa de graduação, ele paga o primeiro semestre, ele quita agora até o dia 30 de novembro, e somente em setembro de 2022 é que ele vai pagar a segunda parcela do segundo semestre. Então, é uma oportunidade única que a UI está oferecendo, uma vez que a gente é uma universidade muito preocupada de inserir os nossos estudantes dentro do mercado de trabalho no mais alto escalão. A gente hoje tem quatro campos na Alemanha, a gente tem em Berlim, que é o campus principal, a gente tem em Hamburgo, que é o segundo polo comercial da Alemanha. Então, grandes startups estão baseadas lá também. A gente tem e Islund também, e em Potsdam, que é o nosso novo campus, que é super moderno, a gente contratou um super arquiteto, então é aquele prédio com o pé direito bem alto, salas modernas de filme. É esse aqui, ó, de fundo, da PP1. E a gente tem muito, a gente tem um canal no YouTube que tem muitas informações, 360 do nosso campus, a gente tem depoimento dos professores, depoimento dos estudantes também, justamente para levar essa segurança para o estudante brasileiro de decidir por estudar na UI e na Alemanha. Então, essa bolsa de estudos, ela está válida até o dia 30 de novembro, e quem tiver dúvidas, por favor, a gente está à disposição. Legal. E também, sabendo que tem que pagar tuition, mensalidade, não, mensalidade não, é uma anuidade de valores, mas também o estudante precisa bancar a sua vida, o seu custo de vida e depositar o dinheiro numa conta bloqueada, não é? Isso, exatamente. Também. Então, o que geralmente acontece, tá? As universidades privadas, quando elas oferecem bolsas de estudo, elas pedem para que o estudante pague, geralmente, tá? Não é o caso da UI, mas elas pedem que o estudante pague todo o período do programa, de uma vez só. Então, é uma condição para conseguir a bolsa. Nesse caso específico, o estudante só vai precisar pagar o primeiro semestre, e depois ele vai pagando parcelado a cada início de semestre. No total, são seis semestres, tá? Com duração de três anos. Então, a gente tem essa opção aí. E aí, além disso, obviamente, tem o custo de vida, né? Berlim hoje, e a Alemanha em si, ela é muito mais barata do que grandes cidades, como Paris, Nova York, Sydney, Londres, né? São grandes destinos onde brasileiros procuram estudar. Então, o custo de vida é bem menor, principalmente se você escolher estudar numa cidade menor, né? Uma cidade que essência é capital, como Berlim. E, além disso, o estudante, ele vai... Ah, uma informação bem importante também, é que, geralmente, o estudante que vai estudar fora, ele precisa tirar o visto aqui no Brasil. Não é o caso do estudante alemão. Ele sai com a carta de aceite da escola aqui do Brasil, com o passaporte, e somente quando ele chega na Alemanha, ele tem um prazo de até 90 dias para dar entrada no visto. Então, o que não tem, não é um bicho de sete cabeças, não existe burocracia. Até hoje, né? Até hoje, eu não escutei falar em nenhum visto negado, para você ter uma ideia. Então, a Alemanha realmente está muito flexível, desde que você apresente a documentação. Então, como era o caso do Canadá, se você não apresentar aquela documentação naquela primeira vez da aplicação para o visto, ele vai te negar o visto e você vai precisar reunir tudo de novo e refazer a aplicação. No caso da Alemanha, não existe isso. Quando falta alguma documentação, a Alemanha, o governo, fala assim, olha, Werner, a gente precisa de uma documentação extra para poder fazer uma reanálise. Então, ele não dá uma negativa de cara, né? Ele te dá uma chance para complementar a documentação que você entregou, o que facilita muito a vida do brasileiro. Fora que as taxas de aplicação para o visto são bem mais baratas. Então, em resumo, o estudante sai do Brasil sem a necessidade do visto, ele vai tirar o visto já estando na Alemanha, ele precisa de acomodação, que dá uma média mais ou menos de 300 a 400 euros por mês, né? De aluguel de um quarto, a depender da cidade. E ele vai precisar fazer aí esse depósito de mais ou menos 10 mil e poucos euros numa conta bloqueada, onde o governo, ele vai liberar mês a mês uma média de 800 euros. E o estudante vai poder ainda trabalhar, né? Então, ele vai estar estudando, ele vai ter uma permissão de trabalho de 20 horas semanais, que ele vai poder tirar aí, pelo menos, digamos que ele receba um salário mínimo, né? Por hora. Ele vai ter aí, pelo menos, uns 700 euros a mais. Então, ele vai ter aí, de renda mensal, né? Contando com a conta bloqueada, 1.500 euros. Então, dá tranquilamente para ele viver na Alemanha, né? E construir aí essa carreira futuramente. Como os brasileiros avaliam essa situação? É fácil para eles? Eles conseguem trabalhar achando isso? Ou acham isso, nossa, um cansaço geral? Como é? É bem interessante essa pergunta, Werner, porque isso depende muito do suporte que a universidade vai oferecer para o estudante. Se essa for uma preocupação da universidade, excelente. No caso da IUI, a gente tem essa grande preocupação, inclusive, estamos entre as 10 melhores universidades em assessoria aos nossos estudantes internacionais. Então, isso significa que são mais de 900 instituições, universidades privadas dentro da Alemanha. Então, estamos entre as 10 melhores em assessoria. Então, a nossa grande preocupação é justamente colocar o estudante no braço, ensinar ele, ajudar ele a fazer um currículo adequado ao currículo da Alemanha. A gente tem parcerias com grandes empresas, Tesla, Volkswagen, Audi, Twitter. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o estudante, essas empresas, desculpa, elas têm a segurança de que o estudante da IUI, ele é capacitado para entrar ali dentro daquela empresa e, enfim, trabalhar dentro do mercado de trabalho para, por exemplo, uma Tesla. A gente tem agora um caso de sucesso de uma estudante nossa que foi contratada pela Tesla para ocupar um cargo de IT Planning, um estudante internacional que não fala alemão e foi contratada pela Tesla justamente porque teve essa assessoria, esse suporte da IUI para a aplicação. Então, obviamente, em todo o mérito da estudante, ela quem participou, mas, obviamente, que a gente soma forças junto ao estudante para que ele tenha essa segurança. Além disso, a gente tem tanta segurança, tá, Werner, de que os nossos estudantes, eles entram, de fato, no mercado de trabalho, que não existe dificuldade, que a gente está com um programa de garantia. Como é que funciona? Caso o estudante, ele não seja contratado até seis meses após a graduação, a gente oferece um mestrado de graça para os nossos estudantes. Então, é uma garantia muito grande, assim, as 95% dos nossos estudantes, eles têm empregabilidade garantida aí no mercado. E principalmente agora, né, que é um mercado que tem crescido bastante, são mais de 600 mil startups, só em Berrim. Então, é um país que está crescendo aí exponencialmente e eles precisam de mão de obra qualificada. E quais os cursos dentro da IUI e dentro desse novo modelo de profissões do futuro que você pode nos dar como exemplo da universidade? Joia, o grande diferencial da IUI são os nossos programas de arte e design, tá? Programas de negócios a gente encontra em muitas outras universidades, mas os programas de arte e design, a gente tem um carinho tão grande por eles, a gente tem programas de design e de comunicação, gerenciamento de produtos digitais que é super em alta hoje em dia, né, as empresas precisam de um gerente de produtos digitais ali para poder gerenciar e ajudar os... as pessoas, né, que trabalham com essa área de design e tecnologia. A gente também tem um programa de game design, desenvolvimento de aplicativos, também, né, só tem crescido cada vez mais. UX design também é um programa bem bacana de graduação, aquela pessoa responsável pela experiência do usuário dentro de um site, dentro de um aplicativo, então, isso está em crescente mudança também e a gente precisa acompanhar aí. E, por fim, eu citaria o nosso programa de visual and experience design, que também tem a ver com esse programa de UX design, mas aí já seria mais um mestrado para quem está... já tem uma graduação, né, e quer seguir aí essa carreira e complementar. Então, essas são as áreas que eu citaria que estão mais em crescente alta, né, na Alemanha e tem muito espaço aí no mercado de trabalho. Uau! Débora, muita coisa, hein? Parabéns! Fico muito feliz de ver, né, essas alternativas, né, para os jovens que eles podem realmente fazer. Então, para hoje, eu tenho que, infelizmente, me despedir, tá? Mas... Ah, obrigada, Werner. Fico muito feliz que você teve tempo de falar comigo. Ah, que bom! Fico superando à sua disposição e contem comigo. Sim, até mais! Tchau, tchau! Até, tchau, tchau! Muito bacana todas essas informações que a Débora nos deu. E agora, eu acho que vai ficar mais fácil para vocês tomar a decisão certa. E se você, claro, gostou, dê um like e compartilhe isso com seus amigos. Até a próxima! Tchau!